Os Submarinos em As Águas do Destino Uma distribuição via com Versão brasileira Herbert Richards Ele não é nada cordial, hã? Duvido que fez isso por mal, Murray O que quer que seja está tão assustado quanto nós estaríamos O que mais me assusta são os danos que ele está causando na vida marinha aqui por perto É melhor segui-lo É aqui mesmo, moça Prefeitura São cinco pratas Tommy, fique com o troco Cada maluco que me aparece Eu sinto muito, Murray Mas nossa bela cidade vem jogando seus restos no mar há muitos anos Para parar com isso, teríamos de construir setores de purificação que custariam milhões de dólares Eu garanto, senhor prefeito Os prejuízos para o mundo serão bem maiores que esse se o mar morrer Não podemos perder a pista do monstro Parece que ele foi em direção da cidade Manta, rapido, comece a tocar essa música de novo Rizinho, vou precisar de sua ajuda Manta, rapido, comece a tocar essa música de novo Manta, rapido, comece a tocar essa música de novo